Responso de Santo Antônio Saiba quem busca milagres, que os enfermos Sarantônio afugenta o erro à morte, calamidade e demônio. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas, são aos mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Necessidades, perigos, faz cessar entre os humanos, diga-o quem o experimentou, imormente os paduanos. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas, são aos mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas, são aos mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração, ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar dos prazeres eternos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.